Amado de Deus, vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar, pelo dom da fé que Deus nos deu. Não sei se nós temos mais alguma autoridade, mas com a presença do nosso prefeito, autoridade maior aqui, né? Queremos saudar também todas as autoridades, todos os envolvidos nos trabalhos do nosso município durante todo esse ano. Também colocando na mão de Deus, né? O trabalho, o Senhor Jair, que foram realizados e pedindo a proteção para o novo ano. E assim, saudando, vamos ver todo o nosso povo de Jaraguá do Sul, levanta o braço, fazendo o favor. Então, bem-vindos, cantando. Vem, 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 povo amado de Deus, vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar, pelo dom da fé. Que Deus nos dê. Nós temos gente de Blumenau, não sei se já estão aqui, por favor, levanta o braço. Vocês também, além de seus sobrinhos, são de Blumenau, mas nós temos mais gente, talvez não chegou. Nosso pessoal de Joinville, tem gente aqui presente de Joinville, bem-vindos. Nós temos o grupo do apostolado, da oração, deixa eu só pegar o meu papel agora, onde eu marquei, que é da paróquia São Paulo Apóstolo, né? Que são 28 pessoas que estão aqui conosco. Então, queremos saudar a eles, como peregrinos que vieram. Teve peregrinos que vieram a pé também da Santa Luzia. Vão ver o nosso pessoal de Guaramirim, Shreder, Massaranduba. Então, saudando a todos, cantando. Vem, 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 povo amado de Deus. Vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar. Vem, 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 povo amado de Deus. Vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar. Pelo dom da fé, se Deus nos dê. Agora, nos preparando para a Santa Missa, nós vamos rezar a novena, né? Que nós rezamos sempre, que é a oração especial, pedindo a intercessão do Padre, onde queremos agradecer por tantas bênçãos e graças recebidas. Também queremos fazer os nossos pedidos, pedindo também a intercessão do Padre para o novo ano. Colocando a intenção, nós temos o Ronaldo Murara, um jovem que infartou e veio falecer, que ele é irmão do Genro, do Osmair Gadotti. Lembramos quatro anos de falecimento do Celso Mário Bertoli e a saúde de Dona Tereza Verne Bertoli. Colocamos todas as intenções, então, pelas quais vocês vieram rezar. Colocando também pelo Santo Padre e o Papa, pelas necessidades da Santa Igreja, por todos os mensageiros da paz, por aqueles que nos ajudam, nossos benfeitores, amigos e colaboradores da causa de beatificação. Queremos colocar também os que trabalham aqui, que trabalham em Roma, junto à causa. Queremos agradecer e, de modo especial, a graça da venerabilidade. Então, de pé, nós vamos rezar a novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó venerável Padre Aloysio, o Senhor que foi um sacerdote bom e misericordioso, que acolhia, aconselhava e abençoava como pai e amigo a todas as pessoas que o procuravam. Neste momento de necessidade, peço que ouça este meu pedido e o apresente a Jesus. Neste instante, cada um faça a sua intenção com toda confiança. Receba, Padre Aloysio, no seu coração de Pai, as minhas necessidades e apresente a Jesus, a minha súplica, pelas suas mãos sacerdotais, porque estou aqui esperando com fé o seu favor, na esperança de alcançar essa graça. Amém. Neste sexto dia da novena, a Eucaristia, fonte de graças. Eu sou o pão da vida. Assim falou o Padre Aloysio, a devoção, o amor verdadeiro e total a Jesus eucarístico, deve ser a nossa força. Na Eucaristia encontramos tudo o que necessitamos. Se pudesse mudar ali a tela, por favor. Não consigo acompanhar. Tem que mudar ali. Ó bom Jesus. Receba, Padre Aloysio, no seu coração de Pai, as minhas necessidades e apresente a Jesus a minha súplica, pelas suas mãos sacerdotais, porque estou aqui esperando com fé o seu favor, na esperança de alcançar essa graça. Amém. Ó bom Jesus, que por mim morrestes na cruz, ajudai-me a carregar a minha própria cruz, para chegar convosco à glória eterna, assim como o Padre Aloysio. Amém. Deus de amor e misericórdia, chamastes o venerável Padre Aloysio para continuar a obra de vosso filho como fiel sacerdote do coração de Jesus. Ele acolhia, aconselhava e abençoava como pai e amigo, procurando conduzir as pessoas ao encontro de vosso filho Jesus Cristo Eucarístico e da Virgem Maria. Confiando em sua intercessão, peço-vos a graça de que necessito. e para o louvor e a glória da Santíssima Trindade, fazei que ele seja elevado à honra dos altares. Amém. Venerável Padre Aloysio Venerável Padre Aloysio Quem preside esta celebração, Padre Ayrton Franzner, paroco desta paróquia. Então foi lembrado, mas eu já tinha saudado o pessoal do apostolado da oração de Joinville, da paróquia São Paulo Apóstolo, que está aqui presente, assim também como os familiares da Irmã Zenita, de Blumenau, que estão aqui presentes. Iniciando a Santa Missa, cantando. Novo tempo de esperança, Novo tempo de amor, Nova espera de ternura, Pelo Cristo, meu Senhor. Nasce em mim, meu Deus, Nasce em mim, meu Salvador, Eu sempre te direi sim, Como tua mãe até o fim, Novo tempo de esperança, Novo tempo de amor, Nova espera de ternura, Pelo Cristo, meu Senhor, Viva em mim, meu Deus, Viva em mim, meu Salvador, Novo tempo de amor, Quero viver sempre o teu amor, Novo tempo de esperança, Novo tempo de amor, Novo tempo de amor, Novo tempo de amor, Novo espera de ternura, Pelo Cristo, meu Senhor, Sejam todos, Sejam todos, Sejam todos, Bem-vindos, A esta Santa Missa, Devocional, Do Padre Aloysio, E hoje também, A Missa Dominical, Da Comunidade, Então nós vamos, Fazer a devoção, Da Coroa do Advento, E vamos rezar esta Santa Missa também, Entre todas as intenções, Uma Missa de sétimo dia, Pela alma de Ronaldo Murara, Muito querido, Que nos deixou cedo, Então vamos rezar por ele, E pelos seus familiares enlutados também, Iniciamos assim a nossa celebração, Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo, Amém, A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, O amor do Pai, E a comunhão do Espírito Santo, Estejam sempre convosco, Então voltemos a nossa atenção, Aqui a coroa do Advento, O Advento são quatro domingos, Então nós já, Temos aqui duas velas acesas, E vamos hoje então celebrar, O terceiro domingo do Advento, Então vamos receber, Essa terceira vela roxa, Cantando, A vela roxa é sinal, De esperança, Não sinal de morte, Sinal de esperança, Do Natal que vai chegar, Hoje o roxo, Também é sinal de alegria, O domingo da alegria, Então recebamos, Esta vela cantando, Na terceira vela, Na terceira vela temos, A esperança de gritar, Nossa fé se reanima, É Jesus que vai chegar, O Senhor que é seu Natal, O Senhor que é teu Natal, Vem nascer em nosso lar, Bendito seja Deus da vida, Pela luz de Cristo Jesus, Vosso Filho, A nossa alegria, A quem esperamos com toda a ternura no coração, E para nos prepararmos, Para o Natal, Para o início desta celebração, Vamos então agora, Pedir perdão, Vamos participar do ato penitencial, Abaixe a cabeça, Coloque a mão no peito, Enquanto nós fazemos, Esse momento penitencial, Cantemos, Senhor que vieste salvar, Os corações arrependidos, Miedade Piedade Pedade 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 De nós Pedade Pedade Piedade de nós Ó Cristo que viesse chamar Os pecadores humilhados Piedade, piedade Piedade de nós Piedade, piedade Piedade de nós Senhor, me recebei por nós Junto a Deus, Pai, no Senhor Piedade, piedade Piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Ó Deus Que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor Concedem-nos chegar as alegrias da salvação E celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus E convosco vive a reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Podemos sentar então, vamos ouvir a palavra de Deus Leitura do livro do profeta Isaías O Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Enviou-me para dar a boa nova aos humildes Curar as feridas da alma Pregar a redenção para os cativos E a liberdade para os que estão presos Para proclamar o tempo da graça do Senhor Exulto de alegria no Senhor E minha alma regogia-se em meu Deus Ele me vestiu com as vestes da salvação Envolveu-me com o manto da justiça E adornou-me como um noivo com sua coroa Ou uma noiva com as suas joias Assim como a terra faz brotar a planta E o jardim faz germinar a semente Assim o Senhor Deus fará germinar a justiça E a sua glória diante de todas as nações Palavra do Senhor Graças a Deus A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se agrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora a geração Hão de chamar-me de bendita A minha alma se alegra no meu Deus O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam A minha alma se alegra no meu Deus Nebens saciou os famintos E despediu sem nada Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus Leitura da primeira carta de São Paulo Aos Tessalonicenses Irmãos Estais sempre alegres Rezai sem cessar Dai graças em todas as circunstâncias Porque essa é a vosso respeito A vontade de Deus em Jesus Cristo Não apagueis o espírito Não desprezeis as profecias Mas examinai tudo e guardai o que for bom Afastai-vos de toda espécie de maldade Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente E tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que vos chamou é fiel Ele mesmo realizará isso Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Surgiu um homem enviado por Deus e o seu nome era João Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz Para que todos chegassem a fé por meio dele Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz E este foi o testemunho de João Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar Quem és tu? João confessou e não negou Confessou, eu não sou o Messias E eles perguntaram Quem és então? És tu Elias? João respondeu Não sou Eles perguntaram Eles perguntaram És um profeta? Ele respondeu Não Perguntaram então Quem és afinal? Temos que levar uma resposta Para aqueles que nos enviaram O que dizes de ti mesmo? E João declarou Eu sou a voz que grita no deserto Aplainai o caminho do Senhor Conforme disse o profeta Isaías Ora, os que tinham sido enviados Pertenciam aos fariseus E perguntaram Por que então andas batizando Se não és o Messias Nem Elias E nem um profeta? João respondeu Eu batizo com água Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis Que vem depois de mim E eu não mereço desamarrar a correia das suas sandálias Isso aconteceu em Betânia Além do Jordão Onde João estava batizando Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que bom que Nós estamos todos aqui Fazendo a nossa devoção Ao Padre Aloysio E nos preparando para o Natal O que é que ele gostaria de dizer para nós Nos prepararmos para o Natal O Padre Aloysio foi parco dessa comunidade Certamente que ele deu alguns conselhos De preparação para o Natal Então eu me questionei um pouco assim O que dizer para vocês hoje Para a gente não se contradizer Muito bem Então Vocês já viram Chegando aqui hoje para a missa Que nós temos sinais de preparação para o Natal Temos a coroa do Advento Temos o pinheiro E temos o nosso presépio Então são símbolos do Natal Que a gente tem que cultivar Para a gente não esquecer De quem é o dono do Natal O dono da festa O aniversariante Então é muito bom a gente ter O nosso pinheirinho em casa Mas o presépio é muito importante também Para a nossa fé Para a nossa vida de cristãos Diz o Papa Diz o Papa que o presépio Esse ano está fazendo 800 anos Quem que fez o primeiro presépio Na igreja católica São Francisco de Assis Né Então É uma maneira da gente Trazer Jesus para o Natal Trazer Deus para o Natal Então é importante Que o presépio não esteja só na igreja Importante que a gente mostre para os filhos Para os netos Um presépio em casa Para eles saberem Que o Natal é a festa de aniversário de De Jesus De Jesus Né Eu digo isso para nós Porque nós temos que nos convencer De que o Natal é uma festa de Deus Uma festa de Jesus O tema da nossa liturgia de hoje Seria o Domingo da Alegria Domingo da Alegria Como Alegria Em se preparando para o Natal Eu gosto daquela frase de São Paulo Que diz Alegrai-vos no Senhor Alegrai-vos no Senhor Ela é muito Importante Porque quando Paulo falou essa frase Ele não estava numa festa de aniversário Ele não estava num momento De lazer Mas ele estava na prisão Estava sofrendo Passando por dificuldades Então Quando a gente diz para nós Alegrai-vos no Senhor No tempo do Natal É para que a gente traga o Senhor Para as nossas dificuldades Para os nossos problemas A primeira leitura de hoje Tem essa Tem essa explicação também Quando o profeta Isaías Está consolando o povo de Deus Que voltou do exílio da Babilônia Depois de 70 anos Pensavam encontrar em Jerusalém Uma cidade preparada Uma cidade festiva para acolhê-los Eles não encontraram foi nada Tiveram que construir as casas Tiveram que começar A trabalhar do nada Do zero Para reconstruir a sua vida Então foram momentos difíceis E o profeta Isaías Vem e diz Alegrai-vos no Senhor Então Tende esperança em Deus Tende confiança em Deus Tende coragem Com a graça de Deus Isso me faz lembrar Os nossos antepassados Quando vieram aqui para Para esse país de floresta E dificuldades E eles lutaram tanto Para conseguir o que nós temos hoje E o momento de alegria deles Era quando eles aos domingos Podiam se encontrar Tanto na igreja luterana Como na católica Para fazer as suas orações Encontrar os vizinhos Isso era uma motivação Para eles Então isso é Alegrar-se no Senhor É buscar coragem No nosso encontro com Deus Que cada vez que vocês Venham aqui fazer a devoção Com o Padre Aloysio No dia 17 Vocês possam dizer a mesma coisa O Padre Aloysio Possa dizer para vocês A mesma coisa Alegrai-vos no Senhor Deus existe E Ele há de nos proteger Tem gente que está tentando Esquecer Deus na sua vida Esses dias teve alguém Que me disse Meu filho ateou Ateou Mas o que? Ateou fogo? Não, ele se tornou ateu Ele ateou Diz que esse verbo Agora vai entrar no dicionário Né? É ou não é? Juventude falando por aí Gente Alegrai-vos no Senhor Vamos acreditar em Deus Uma pessoa que quer ser ateu Tem que recusar a vida A vida é dão de Deus Então o Natal é o momento É o momento da gente Professar novamente a nossa fé em Deus Por isso que o Evangelho de hoje De João Batista Ele é muito importante Diz que João veio como testemunho da luz Testemunho de Deus Deus existe Jesus existe Ele conhecia Jesus No entanto Na sua simplicidade Ele disse Eu sou a voz que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor O deserto é a nossa vida Minha gente Então nós precisamos Ter essa coragem De João Batista De dizer ao mundo Que Deus existe Eu sou a voz que grita no deserto Vamos acreditar Em Deus Acreditando em Deus Eu vou acreditar no seu filho Jesus Que é Deus Que é Deus E se isso acontecer Minha gente Nós vamos encontrar Sempre uma resposta Para a nossa dor Para a nossa dificuldade Para os nossos problemas A exemplo De São Paulo Que estava na prisão Então a segunda leitura de hoje Eu acho que é muito Importante para nós Ela fala três coisas Que nós deveríamos colocar em nossa vida Para a gente Cultivar essa alegria de filho de Deus Essa alegria Essa coragem de filho de Deus Então a leitura começa Dizendo assim Estais sempre alegres Estais sempre corajosos Sempre confiantes Fazendo o que? Rezais Sem cessar A primeira coisa Não podemos abandonar A oração É uma conversa com Deus Como é que você Conversa com seu pai Conversa com Deus Oração Rezais sem cessar Segundo lugar Dai graças a Deus Dai graças a Deus Por aquilo que você tem Por aquilo que você já conseguiu Não seja ingrato com Deus Segunda coisa A terceira coisa que ele diz Procurar e afastarmos Do caminho do mal O mal está aí A nossa volta Então a gente tem que ter Esse discernimento De escolher Entre o bem e o mal Né? Portanto se nós quisermos Sair daqui Com as bênçãos De Deus E com o conselho Que certamente O Padre Aloysio Daria para todos nós Rezais sem cessar Agradecer a Deus Rendei graças a Deus E em terceiro lugar Afastai-vos Do caminho do mal É claro que nós somos Pecadores Nós somos fracos Nós precisamos Da graça de Deus Para fazer isso aqui Né? Mas é possível Nós não podemos Esquecer de Deus Então eu diria O conselho do padre Padre Alírio Hoje de manhã Procurem Fazer do Natal O Natal em família Como assim padre? Ter um momento Que a família Se encontra E alguém ter coragem Ali de puxar Uma reza Que dia benço De Deus É isso Os nossos filhos Nossos Netos Não gostam Muito disso Calma aí Vamos fazer uma reza Agora aí Depois nós vamos Jantar Depois nós vamos Fazer a Ceia do Natal Né? Além do Presépio que eu falei Para vocês É claro Então peça A benção de Deus Nesse final de ano Neste Natal Conselho do Padre Alírio Não meu Eu sou João Batista João Batista Falou assim Não sou digno Nem de desamarrar A sandália De Jesus Então eu repito O que eles já falaram E que é bom Para vocês E para mim Também Nós sem Deus Somos muito Perigosos Muito Perigosos A gente É capaz de Passar por cima De todo mundo No trânsito É capaz de Brigar com todo mundo Dentro de casa Então Que a graça de Deus Esteja conosco Alegraivo Sempre no Senhor Amém? De pé Rezemos então Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilato Padeceu sobre Pôncio Pilato Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de ver e julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Então vamos fazer agora Os nossos pedidos A Deus pela intercessão Do Padre Aloysio Aí está a nossa resposta Pai misericordioso Atendei as nossas preces Pela vida do Papa Francisco Bem como dos bispos Sacerdotes e diáconos Que testemunhem Vosso amor E atendam as necessidades Pai misericordioso Pai misericordioso Atendei as nossas preces Na expectativa Na expectativa da vinda Pai misericordioso Atendei as nossas preces Atendei as nossas preces Grupos litúrgicos Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Então vamos agora ao momento do ofertório Sabendo que a coleta de hoje Também é uma coleta para a campanha da evangelização Então vamos assim participar desse momento da coleta Amém Eu me vim apresentamos com louvor E pedimos o teu reino de Senhor Eu me vim apresentamos com louvor E pedimos o teu reino de Senhor Pão e vinho repartido entre irmãos São no lanço da unidade do teu povo Nossas vidas são também pequenos grãos E contigo vão formar um homem novo E vim apresentamos com louvor E pedimos o teu reino de Senhor Mão e vim apresentamos com louvor E pedimos o teu reino de Senhor Eis aqui a nossa luta dia a dia Pra ganhamos o teu reino de Senhor Mas tu és o alimento da alegria Que nos pobres fortalece o coração Mão e vim apresentamos com louvor E pedimos o teu reino de Senhor Mão e vim apresentamos com louvor E pedimos o teu reino de Senhor E pedimos o teu reino de Senhor Possamos, Senhor, oferecer-vos sem cessar esse sacrifício Para que ao celebrarmos o sacramento que nos destes Realize-se em nós as maravilhas da salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Foi eles que os profetas predisseram E a Virgem esperou com amor de mãe João Batista anunciou estar próximo E o mostrou presente no mundo O próprio Senhor nos dá alegria De nos prepararmos desde agora Para o mistério do seu Natal Afim de encontrar-nos vigilantes na oração E celebrando exultantes os seus louvores Por isso com os anjos Os tronos e as dominações Todos os coros celestes Entuamos o hino da vossa glória Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória O santa, o santa, o santa das alturas O santa, o santa, o santa das alturas Digo o que vem Em nome do Senhor O santa, o santa, o santa das alturas O santa, o santa, o santa das alturas O santa, o santa das alturas Curação eucarística de número 2 Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu e o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para o perdão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anuncia o Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois o memorial da morte e ressurreição de vosso filho Nós vos oferecemos ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Amém 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 com o nosso bispo Francisco Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos e todos os ministros do vosso povo, lembrai-vos também na vossa misericórdia de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Nós vemos hoje de modo especial pela alma de Ronaldo Murara e todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. E enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os santos, hoje também a igreja faz memória de São Lázaro, o irmão de Marta e Maria, nós fazemos memória do venerável Padre Aloysio e de todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. É a liturgia mudou, né? Então tem algumas respostas que foram tiradas da liturgia. Uma delas é isso aí. Mas agora vamos erguer a mão aqui para louvar a Jesus. Amém. 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 Natal está chegando, a festa da família. Vamos então rezar o Pai Nosso hoje de mãos dadas, lembrando a importância de ser irmãos, Mãe os Rosa, coisas com os nós. Amém. 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 O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Até o amém também foi abolido, né? A gente não deveria dizer o amém no final do Pai Nosso na missa. Mas enfim, vamos em frente. Lembrai-vos, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. E protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, Enquanto aguardamos a feliz esperança, E a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos rezar pela paz, que todos nós queremos a paz neste Natal. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis o nosso pecado, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Então, saudai-vos agora uns aos outros. Cumprimento quem está próximo, desejando a paz. Cumprimento quem está próximo, desejando a paz. É A paz do Senhor esteja sempre a noite. Bate, fala-lhes,ratulations. Cumprimento quem está próximo, desejando a paz. Cumprimento quem está próximo, desejando a paz. A paz do Senhor esteja sempre a paz. Não,udenha, tenha a paz. Dê uma paz. Dê uma paz. Amém. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados a participarem da Eucaristia. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. 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 Em desertos mil fontes, de canteiros de paz vão nascer. Vem vida, Senhor, de horizontes, na luz viva do céu vou brilhar. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel. Neste todo mundo novo, quer teu povo, Deus fiel. Nosso Deus vem cantar a justiça, neste mundo de sonhos tão vãos. Me banir para sempre a cobiça, me destrói sempre a vida de irmãos. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel. Neste todo mundo novo, quer teu povo, Deus fiel. Vem impérios de morte reinando, só gerando caminhos de dor. O Senhor quer a vida ostentando, o troféu sempre eterno do amor. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel. Neste todo mundo novo, é, neste todo mundo novo, é, Seu povo, Deus fiel. Vem, Senhor, vem o Senhor, vem o Senhor, caminhando para a casa do Pai, o povo. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel, neste plano, um mundo novo, és teu povo, Deus fiel. Amém. 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 Amém.